Boa tarde! Voltamos aqui para a previsão normal hoje, só 15 dias, né? Aqui, ó, domingo, 15 dias, segunda e quinta de tarde é 15 dias, e de noite é estendida 46 dias. O Peter é segunda, quarta e sexta, voltado para Santa Catarina e vizinhos. Aqui o canal do Peter, que também faz parte da gente, e o nosso canal principal. O último vídeo dele, os nossos últimos, onde nós tivemos o quê? Previsão para 46 dias e 15 dias, feito na quinta-feira. A próxima agora vai ser segunda e depois na quinta, novamente. E aqui cortei o cabelo, e aqui o meu contra-regra também, Guilherme, de cabelo cortado. Lá no fundo, ó, se o pessoal poder perceber, está a foto do Catarina, o furacão que pegou o nosso estado em 2004. E vamos agora aqui aos abraços. Vamos ver aqui, Comunidade Cravada, Miranguaba, Bahia. Um abração para todo mundo. Itaporanga, Bahia, Edivaldo Pinheiro. Em Santa Catarina tem Ituporanga, que é a terra da cebola. Aloysio Rodrigues, Jacobina. E abração para ele e para todos, Jacobina. Rafael, de Rafael, como é que é? Onde é que está aqui? Lina de... Ah, não, Lina de Rafael. Desculpa, Lina de Rafael, Jambeiro, Bahia. Depois aqui, José Gilson Rodrigues, Góes, Pombal, Bahia. Rafael Santos, Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu acho que fica lá na cabecinha do elefante, se eu não me engano. Jorge Gentil do Ouro, Irecê e Região. Então, Jorge Gentil do Ouro. É a segunda vez que eu mando abraço. Francisco Robérico Grão... Crato. Deixa eu ver. Francisco Robérico... Robério Crato Ceará. Esse aqui me pediu pelo Instagram. E esse último aqui, que eu vi antes de fazer o vídeo. Ricardo Emanuel João Marques, do Piauí. Então, sinto-se todos abraçados. E na manhã a gente volta de novo. Antes, vamos aqui à imagem do radar. Eu coloquei aqui o sudeste, só para o pessoal ver. Quando eu fiz no vídeo sudeste, tinha chance de granizo. Acabou dando aqui, ó. Entre São José dos Campos e a região de Jacareí. Nessa região aqui, quer ver? Onde é que está? Aqui, ó. Nessa região aqui, um pouco ao sul de São José dos Campos, deu granizo e deu umas trovadas boas. Aqui, entre Angra dos Reis e a região aqui de próxima a Santos, Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo. Umas trovadas fortes estão ocorrendo agora, nesse meio de tarde de domingo. São Paulo, capital, uma chance pequena, mas tem de ter alguma trovada forte até o final da noite. Aqui também, ó. Está se aproximando. Aqui também, ó. Já teve granizo aqui, ó. Nessa região serrana do Rio de Janeiro e divisa aqui com Minas Gerais. E está se aproximando da grande área metropolitana do Rio. Está pegando aqui a Baixada Fluminense, aqui a região do Caxias, queimados, com umas trovadas fortes nessa região aqui. Pode ter algum problema pontual na Grande Rio e na própria cidade do Rio, de agora até o final da tarde. Agora vamos lá para cima. Aqui no sul da Bahia, que sofreu muito com a chuva, nós tivemos problemas muito grandes. Parece que foi a maior enchente que deu nessa região aqui da Bahia dos últimos 30, 40 anos. Então, que o pessoal consiga se recuperar e que o governo dê todo o apoio. A população também, quem não sofreu, tentar dar apoio para aqueles que perderam tudo ou parcialmente. Ainda mais agora, chegando perto do Natal. Então, façam aí as suas campanhas dentro do possível. Seja até coisa simples, até brinquedo para a criançada que está chegando o Natal, alimentos, cestas básicas, alguma coisa que a pessoa não esteja sobrando em casa. tentem fazer uma campanha para que possa ajudar o pessoal aqui do sul da Bahia, que sofreu bastante. Talvez em Minas também. Tem chuvas e trovadas aqui no norte de Minas. Nessa região aqui, Bocaiúva, perto de Grão Mogi, Francisco Sá, a região aqui do Coração de Jesus, Montes Claros, em volta. São cidades, só para o pessoal ter uma ideia. Já na Uba. Aqui, chegando no extremo sudoeste da Bahia, está tendo chuva e trovada nesse momento. Pega toda essa parte norte aqui, noroeste de Minas. Aqui na divisa com a Bahia, região de Sebastião Laranjeiras, Caminhanha Malhada, aqui Palmas do Monte Alto, próximo de Guanambi, Caiteite, nessa região. Pegou aqui, Matina, aqui Curibe, toda essa parte aqui do sudoeste, extremo sudoeste da Bahia, está tendo chuva e trovada nesse momento. Serra do Ramalho, o sul de Bom Jesus da Lapa, praticamente só nessa área aqui que está tendo alguma chuva. Depois aparece alguma coisinha ali próxima de Recife e no momento está calmo. Então vamos agora aqui a previsão para hoje. Continua. De hoje para amanhã, áreas de chuva aqui no centro-sul do Maranhão. Inclusive está tendo algumas pancadas nesse pontinho aqui agora se formando no Maranhão, não pega no radar. Toda essa região aqui, de divisa com Tocantins, em vários pontos está tendo chuva e trovada avançando nessa área. No Piauí, bem aqui, bem nesse cantinho do extremo oeste do Piauí, está tendo algumas pancadas de chuva, talvez aqui no extremo sul e aqui nesse cantinho aqui também, da próxima Bahia, também está tendo grande parte do Piauí e no momento está com o tempo bom. Talvez venha formar alguma coisinha aqui nessa região aqui do Piauí também, aqui próximo, acho que é o sul de Teresina, também pode formar alguma coisinha até o final da tarde e noite. Então, nessa área verde, pode ter alguma chuva ou trovada isolada entre o final do dia e noite de hoje ou amanhã. E também nessa parte oeste e sul do Piauí. E no centro-sul do Maranhão, que em alguns pontos já está tendo. Na parte oeste da Bahia, essa região aqui está tendo chuva e trovada agora, pegando toda a sede aqui, algumas pancadas isoladas aqui no sul da Bahia, aqui também alguma pancada isolada, pega alguma coisinha fraca também aqui nessa região, entre a Chapada e a Amantina para cá, pancadas isoladas. Uma boa parte da Bahia finalmente deu uma trégua na chuva, principalmente aqui, essa região toda aqui da Bahia, aqui que sofreu muito com excesso de chuva, pelo menos entre hoje e amanhã, muitas áreas poderão passar só com variação de nuvens, chuva fraca ou sem chuva. Ainda tem algumas pancadas boas no sudoeste, extremo sudoeste e oeste da Bahia, alguns pontinhos aqui do sul e divisa com Minas Gerais e essa parte aqui de Minas, Goiás e Tocantins. Então, mais nessa parte oeste do nordeste, alguns pontinhos do litoral, coisinha pouca aqui, entre o litoral do Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e até Natal, mais nuvens do que sol. Então, sol, nuvens e uma outra pancadinha rápida de chuva sem muita consequência. Grande parte do sertão, grande parte do sertão e do nordeste como um todo, tempo seco. No Ceará, se tiver chuva hoje, é bem isolada, no nosso elefantinho também, é mais para tempo seco. Na Paraíba, Pernambuco, grande parte desse nordeste da Bahia, aqui toda essa área cinza aqui é mais nuvens do que chuva. Então, hoje, pelo menos está sendo um domingo e que está dando uma trégua. Nessa área aqui é uma trégua, aqui continua um sofrimento por causa do calor. Aqui na região de Altinho, no Agreste, se tiver alguma pancada de chuva hoje ou amanhã, é coisa mínima e bem isolada. É mais uma alternância entre sol e nebulosidade do que chuva. Pode até ter, mas nada de margem. Na terça, quarta e quinta, que é esse mapa aqui, então, lembrando, terça, que dia é? Dia 13. Então, 14, 15, 16, 17, ou terça, quarta, quinta e sexta, tu vê que volta, aumenta a condição de chuva no Maranhão, talvez algumas pancadas isoladas aqui na Grande São Luís, na parte norte do Maranhão, pouco ou nenhuma chuva, do centro-norte para o sul do Maranhão, pancadas isoladas de chuva. Não que vá chover todos os dias, né? Terça, quarta, quinta e sexta, até pode em alguns lugares, mas é mais uma alternância entre sol, nublado, mais para nuvens, e pancadas de chuva. Normalmente, à tarde e noite, muito eventualmente, de manhã ou madrugada. Aumenta a umidade também no Piauí, todo o estado do Piauí aumenta a umidade. Nas áreas verdes, a chuva é mais isolada, ou um ou outro dia, mas com algum risco. Também aqui na região de Pio Nono, me perguntaram ali, pode ter algumas pancadas de chuva nessa semana, não sei se vai ser na terça, quarta, quinta, sexta, uns todos os dias, ou só mais no final da semana, mas dentro dessa semana, pode ter alguma chuva nessa região. Aqui no Piauí, principalmente a parte de divisa com Maranhão, pega a região de Teresina também, avança aqui nessa área, aqui com algumas pancadas de chuva, pega a parte norte, o sul, pega aqui todo o extremo oeste e oeste da Bahia, uma boa chuva aqui no extremo sudoeste da Bahia, Tocantins, Goiás, aqui na metade oeste de Minas, nessa parte que aparece no mapa. Essa região aqui, que é até bom que deu uma trégua, pode ser que dê alguns dias mais seguidos de tempo seco, vai ficar entre sol, neblosidade, alguma chance de chuva, não dá para descartar nessa parte verde, principalmente aqui no sul da Bahia, onde sofreu bastante. Então essa região que tem sofrido com muita chuva, pode ser que dê uma trégua nessa semana, assim o pessoal consegue se recuperar em relação a barreiros ou açudos que tiveram problema, verificar para quem não teve ainda nenhum problema, verificar se o seu açudo, sua barreira está bem firme para que não ocasionou nenhum acidente e recuperar os danos. E o pessoal que puder ajudar para quem sofreu, ajude no que for possível, desde material de alimentos, cesta básica, brinquedos, até mesmo a mão de obra, se for no caso, ou abrigar alguma família amiga que tenha perdido tudo. Então, nessa região aqui da Bahia, que sofreu bastante, vai dar uma pequena trégua. Pode ter algumas pancadas de chuva aqui entre o recôncavo baiano e o sul da Bahia. Vamos até ampliar aqui o mapinho. Então, nessa região aqui de Salvador, em direção a Ilhéus, pode ter algumas pancadas de chuva entre terça, quarta e quinta. Toda essa área verde aqui do mapa é nebulosidade, sol e uma ou outra pancada de chuva. Essa região aqui também não dá para descartar alguma pancada. Sergipe, o interior de Alagoas, essa faixa litorânea aqui entre Salvador, Aracaju, Maceió, algumas sol, nuvens e pancadas de chuva. Aqui também, bem no alto sertão do Sergipe e Alagoas, uma ou outra ocorrência isolada de chuva. Aqui em volta do Lago de Sobradinho, aqui na região de Iracê, que é bom até que dê uma trégua, o feijão precisa de sol, senão daqui a pouco o excesso de chuva pode até frustrar um pouco da safra. É interessante até que nessa área aqui nem chova nessa semana, que dê mais sol do que chuva, mas corre o risco de ter algumas pancadas isoladas. À medida que se aproxima da Chapada Diamantina para cá, a chuva aumenta, principalmente aqui nessa parte oeste da Bahia pode ter algumas pancadas fortes, principalmente aqui no extremo sudoeste. Avançando aqui para o Piauí, como a gente disse, toda essa área em azul pode ter algumas pancadas maiores de chuva, aumenta a condição no Maranhão. No Ceará, teremos condições de chuva mais na parte centro-sul. Nessa parte norte aqui do Ceará, desde a divisa com o Piauí até o Rio Grande do Norte, nessa área aqui, sol, dúvidas e uma ou outra pancada de chuva, incluindo Fortaleza. São Luís pode ser que dê algumas pancadas isoladas de chuva na Grande São Luís. Teresina também com mais chance. E aqui nessa parte sul do Ceará também, principalmente nessa área centro-sul aqui. Nesse extremo oeste da Paraíba e na trombinha do nosso elefantinho, pode ter alguma pancada de chuva entre terça, quarta e quinta. Grande parte do elefantinho, o Rio Grande do Norte, terá condição de tempo assim mais para seco. As chuvas são mais isoladas. Natal, uma ou outra ocorrência de sol, nuvens e chuva. O litoral, bem o litoral da Paraíba, à medida que vai chegando na zona da Mata e Agreste, pouco ou nenhuma chuva, talvez Campina Grande, de alguma coisinha de nada. E grande parte do sertão aqui nessa área central continua seco ou com chuva muito irregular. Inclusive aqui na região de Altinho também, com pouco ou nenhuma chuva nesse período. Fica mais no leste do Pernambuco, principalmente a região litorânea, pegando de Recife ao sul, Aracaju, o litoral do Alagoas, o litoral do Sergipe. Essa área aqui, até pode ter chuva, mas é pontual, fraca. No sertão aqui, na parte oeste de Pernambuco, também alguma coisinha isolada. Então, dá uma trégua nessa semana na maior parte dessa área. Aí, quando chega aqui nos próximos dez dias, vocês veem que volta a aumentar a chuva de novo. Provavelmente, isso deve começar a acontecer ali pelo dia, ali pelo dia 17, 19, para frente, aumenta a chuva no Maranhão, até mesmo em São Luís, só o litoral do norte do Maranhão é um pouco. Grande parte do Piauí começa a ter pancadas de chuva. Boa parte dessa chuva aqui deve vir desse fim de semana que vem agora, 18, 19, em diante. Então, a segunda quinzena de dezembro volta a melhorar a chuva no Piauí, inclusive aqui no Pio Nono, oeste e centro-sul do Ceará, um pouquinho aqui no litoral do Ceará. Nessa área verde continua com bem pouca chuva. Melhora na trombinha do nosso elefante, quem sabe comece a dar um banho nele, mas ainda demora um pouco. Ainda vamos ter um tempo ainda mais seco aqui no Rio Grande, boa parte do Rio Grande do Norte. Melhora um pouquinho aqui no Natal, talvez semana que vem, aqui também, na ponta aqui da pata do elefante. Melhora na Paraíba, principalmente o oeste da Paraíba. Algumas pancadas de chuva onde enterraram o rebanho de burro. Aqui na parte do litoral, Zona da Mata e Agreste, pode ter alguma chuva, inclusive em Campina Grande. aqui no litoral do Pernambuco, pegando uma boa chuva no Recife, avança aqui, quem sabe a região de Altinho possa ter alguma pancada de chuva. Essa região aqui não é chuva agrícola, é só para dar um alívio no calor momentâneo, alguma água para a cisterna e melhorar um pouquinho a vegetação. Não é chuva para plantio em toda essa região aqui, a não ser palma, outra cultura bem resistente a pouca chuva. Então, essa área aqui, a chuva aqui, normalmente, é de janeiro para frente. Nós estamos iniciando a pré-temporada de chuva. Então, nessa fase, a chuva é irregular. Às vezes, dá um pancadão forte num canto e no outro, bem perto, não dá nada. Então, aqui, é só para se preparar para começar a querer plantar alguma coisa, provavelmente, ao longo de janeiro. Agora, é arriscado. Se quiser arriscar, se der uma boa chuva no local ali, de repente, mas pouca coisa, bem pouca coisa. Aqui, sim, aqui já começa a ter uma situação um pouco melhor nessa parte litorânea, aqui na Campina Grande, mas essa área central dos burros, aqui continua muito arriscado qualquer tipo de plantio, a não ser cultura muito resistente. Novamente, o nosso elefantinho aqui é o que vai demorar mais para tomar um banho. Então, a tromba aqui começa a melhorar e a parte traseira também, mas grande parte aqui continua com pouco e nenhuma chuva. melhora, então, no oeste da Paraíba, no leste, ruim ainda nessa parte central, pegando aqui o Pernambuco, esse cantinho aqui de Alagoas. Aqui nessa parte centro-oeste de Pernambuco volta a ter pancadas de chuva. Para quem já plantou ou está plantando aqui, a chuva volta de novo em vários pontos, não ao mesmo tempo, mas entre sábado, domingo para frente, começa a melhorar de novo aqui nessa área de Pernambuco, principalmente o extremo oeste. melhora na Alagoas, melhora mais em Sergipe, começa a melhorar de novo nesse canto aqui da Bahia, que está começando a voltar a chuva para cá. Toda essa área aqui volta a chover forte na Bahia, na parte, na metade oeste, toda a divisa com Minas, de Salvador para o sul. Aqui pode ter algumas pancadas fortes de chuva, principalmente aqui, nessa área marrom aqui, esse tom de vermelho, esse tom de marrom aqui, é a chuva forte. Tu vê que ele aparece por aqui também, por aqui, quase chuva forte, aqui também a região de Irecê. Então, essa região aqui pode ter algumas pancadas boas de chuva entre esse fim de semana e semana que vem, do dia 20 para frente. Então, muita atenção nessa parte aqui da Bahia, Minas Gerais também, Goiás e Tocantins. E nos próximos 15 dias, aí a chuva volta, vem com força para a Bahia, sul do sudoeste, sul do Piauí, sul do Maranhão, grande parte do Maranhão. Vamos de novo aqui por estado. Então, aqui, o Maranhão chove bem, toda essa região, até mesmo em São Luís, começa só esse cantinho aqui que chove menos. O Piauí, grande parte do Piauí vai ter pancadas boas de chuva. Então, a segunda quinzena de dezembro, tudo indica que volta a ter pancadas mais espalhadas de chuva por todo o Nordeste. Nós tivemos uma, vamos ter uma trégua nessa semana e semana que vem começa a retornar a chuva para grande parte aqui. Melhora a chuva no centro-oeste de Pernambuco, no centro-sul e oeste do Ceará. Começa a chover um pouco melhor nessa parte aqui do Ceará, litoral do Ceará. Então, essa área aqui, de repente, já dá para começar a pensar de leve o plantio finalzinho de dezembro, início de janeiro. E aqui também, para quem tem, de repente, melancia, se já plantou, vai ter água. O nosso elefantinho começa a ter os preparativos para o banho dele, que deve ser mais em janeiro e fevereiro, mas já melhora aqui na tromba do elefante, na parte traseira aqui também, que não é uma época de chover muito, mas está indicando chuvas num volume razoável. Talvez não para a agricultura, mas pelo menos para aliviar o calor, melhorar quem tem cana, quem tem fruta, tem parte de pastagem, de pecuária, seja o qual for. Então, dá uma melhorada nessa parte leste. A região de altinho aqui começa a melhorar ao longo da segunda quinzena de dezembro, dá uma melhorada. Campina Grande também e aqui continua enterrado nossos burrinhos, boa parte do corpo do elefante, o centro da Paraíba, melhora aqui nessa área de Pernambuco, Alagoas, melhora bem em Sergipe. Então, essa região aqui já começa a ter uma chuva boa para iniciar plantio, ou quem iniciou, para dar andamento. Todo aqui esse nordeste e norte da Bahia também, todo o Piauí, Sergipe, na parte de pecuária, na parte de cana, na parte de cítrus. Então, toda essa região aqui começa a melhorar. Para quem tem área de cana também nessa área aqui começa a melhorar. De todo o nordeste, com o de praxe, o nosso elefantinho e o centro da Paraíba continuam uma situação ruim e esse cantinho aqui do Ceará também. Então, essa área aqui até tem chuva, mas não é chuva para a agricultura. É chuva para ter água na cisterna, é chuva para aliviar o calor, chuva para começar a fazer a caatinga começar a se regenerar, começar a ficar mais verde. É a pré-temporada de chuva que está se aproximando, que deve começar a avançar entre janeiro e fevereiro para frente. E aqui, volta a chover forte. Na Bahia, volta a preocupação. Desses dois tons de vermelhos para cá, pode ter muita chuva. Então, o oeste da Bahia, todo o centro-sul da Bahia, essa região que já foi atingida pela chuva, volta a se preocupar bastante. Essa semana até dá uma trégua, mas semana que vem, ou a segunda quinzena de dezembro, preocupa bastante toda essa área aqui da Bahia, essa área de Minas, todo o centro-norte de Minas, Goiás, Tocantins. Então, toda essa região aqui chove bem. O Matupiba vai ter uma situação boa no decorrer desse dezembro. As anomalias. Primeiros dez dias, de hoje até o dia 22 de dezembro. Praticamente o nordeste inteiro acima da média, com um pouco abaixo da média no Maranhão, aqui no norte de Tocantins, esse cantinho aqui do Pará, e aqui é acima da média, mas chove pouco. Então, essa região aqui está acima, está, mas chove pouco. Se chover 20, 30 milímetros, é acima da média, só que não é chuva agrícola. Aqui, já tem chuva boa nessa semana, porque boa parte desse azul aqui é consequência do fim de semana que vem para frente. Uma boa parte dessa semana agora para a recuperação dos danos, mas fiquem atentos. Aí quando chega do dia 16 ao dia 26, olha como a chuva volta com força para Bahia, Minas, Norte do Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Sul do Maranhão, Centro-Sul do Piauí, esse cantinho aqui do Pernambuco, quase toda a Bahia. Então, a preocupação com novos problemas com barragem, com açude, com rios, com alagamento, deslizamento, volta de novo a preocupar bastante a Bahia sem ser essa semana, na semana que vem, do dia 18, 19 para frente. E melhor que continua com chuva acima da média, mas nada de chuva agrícola nessa região aqui. Começa a melhorar. No Piauí dá uma boa melhorada, melhora no Maranhão, todo o Mato Piba, até a parte sul aqui do Mato Piba pode ter muita chuva. Então, por enquanto, o Nordeste dá para dizer que está bem e até atrapalhando. E aqui, a soma dos dois períodos, seja de hoje até o dia 26 de dezembro, tu vê que todo o Nordeste, principalmente a Bahia, o sul do Piauí, o extremo sul do Maranhão, esse cantinho de Pernambuco, terão chuvas bem acima do normal. O verde, o verde escuro, bem escuro, também é uma chuva acima da média, que pega aqui o centro sul do Ceará, partes do centro-oeste de Pernambuco, aqui esse cantinho da Bahia, Sergipe, uma parte de Alagoas, e esse verde mais claro é acima da média, mas como a média é baixa, não é muito representativo. O norte do Ceará e o nosso elefantinho são os que menos chove, assim como a área central aqui de Paraíba e esse cantinho aqui de Pernambuco. A região de Altinho deve começar a melhorar a partir da segunda quinzena de dezembro, janeiro. Temperaturas, normal da época, friozinho aqui pela altitude, onde pode ficar entre 16 e 20 graus, grande parte do nordeste de 20 a 24, essas áreas aqui mais claras, 24, 25, 26, de mínima, abafado, grande parte aqui é abafado, fica fresquinho aqui na Bahia, que é alto, e nas áreas altas aqui do nordeste. Passou dos 500, 600, 400, 500, 600 metros, as mínimas ficam perto, abaixo de 20. aonde tem mais chuva, menos calor. 34, 35 em Teresina, 32, 33 em São Luís, 30, 32 em Fortaleza, Natal, João Pessoa, em torno de 30 em Recife, Maceió, perto disso em Aracaju, 27, 28, 29 em Salvador. E nessa área marrom aqui, o calor continua e vai seguindo assim, ele vai diminuindo à medida que vai chegando a segunda quinzena de dezembro, e vai ficando mais agradável em função da nebulosidade da chuva. Tanto que, nos primeiros 10 dias, de hoje até 22, abaixo da média, em grande parte do nordeste, um pouco mais quente nessa área branca, amarela. E aí, de 16 a 26, grande parte do nordeste, de normal, abaixo da média, o que indica o quê? Principalmente nessa área azul, aonde a chuva vem com mais intensidade, na área branca, dentro do normal. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, acionar o sininho, dar o like, visualizar bastante, e torcer para que a chuva incomode menos os baianos. Então, muita atenção, aproveita essa semana para a recuperação, vê se está tudo ok, e se preparar para uma outra semana, aparentemente, com muita chuva. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. E aí, E aí, E aí, Obrigado.